Agora, em relação ao jogo de hoje, o mais revoltante é que foi previsível, né? Eu botei no palpite que eu faço antes do jogo 0x0 e não fosse o lixo do VAR que inventou um pênalti e teria acertado. O Corinthians fora de casa é isso, né? É um time que finaliza uma vez ou nenhuma vez, hoje foi nenhuma, porque tiraram a finalização do jogo, então seria uma. Contra o Sport foi uma, depois que tomou o gol, contra o São Paulo, nenhuma. Enfim, o Corinthians fora de casa é um time que marca e não cria absolutamente nada. Pode ser contra o Juventude na última rodada, pode ser na primeira contra quem quer que seja. Claro, começou o campeonato com o Atlético Goianiense fora de casa, né? Em casa, depois fora também, faltou um jogo fraco. O Corinthians não cria absolutamente... é um time sem ideia, né? É um time que depende exclusivamente do talento dos seus atletas. E hoje os talentos ou estavam no suspenso, o caso de Roger Guedes, ou estavam no banco fazendo turismo, né? O William e Renato Augusto. E o Juliano que atuou, teve uma toção bastante em minha boca, a gente já vai dar daqui a pouco as notas. Enfim, o fim de feira total, aqui na Minas E.L, a gente chama de Xepa. Não sei o pessoal que está acompanhando a live em outros lugares do país, ou não sabe como se chama, mas o clima de hoje foi aquela hora, assim, né? O pastel custa 8, ele está fechando a feira, o cara faz por 7. Aquela mexerica, aquele bem lugar do país, no sul é bergamota, né? O cara faz por menos, a casa... Uma atuação, assim, para acabar o ano, uma coisa horrorosa do Corinthians, né? Enfim, o Corinthians que precisa rejuvenescer seu time, que precisa botar um gás novo. Precisava primeiro na opção de um comandante, né? Embora o Silvinho vai começar o ano, vai anunciar aí nas próximas horas o Paulinho. Já está certo, a gente comentou aqui em outras lives, mas agora que acabou o campeonato, você já não sabe, que é um ótimo jogador, mas é outro veterano da geração do time 2012. Eu não sei o que o Corinthians está pensando para o ano que vem, sem comando e com tantos jogadores veteranos. Uau!